Então vamos lá, vamos para mais uma análise rápida das ações. Hoje iremos analisar a celulose irani. RANI 3 e RANI 4 é os códigos de negociações da empresa, fundação há 80 anos atrás, listagem na bolsa há 44 anos atrás e número de empregados quase 2.500. Sede em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, setor papel e celulose. Características da empresa. Uma das principais indústrias nacionais dos segmentos de celulose e papel e embalagens de papelão. Olha aí. Segmento de listagem tradicional, isso aqui é um pouquinho ruim para a empresa, né? Tag along de 100% das ordinárias e 100% das preferenciais e um free float de 43% das ordinárias e 14,6% das preferenciais. Então, o código mais líquido da empresa é as ordinárias e o tag along de 100% em cada uma, isso é muito bom. Sócio majoritário é a IRANI, participações com 38% das ordinárias e 42% das preferenciais. Vem logo em seguida a HabitaSul Desenvolvimentos com 11% das ordinárias e 16% das preferenciais. E a companhia HabitaSul de participações com 8% das ordinárias e 9% das preferenciais. Avaliação dos consumidores, 4.2. Avaliação dos funcionários está bem acima da média, né? Cotação histórica da empresa, né? Que é a 3, que é a mais líquida. Saiu ali de 2.998 a 7 centavos e chegou a um pico de 6,50 reais mais ou menos e agora está valendo 5,60 reais. Vamos ver a liquidez da empresa. É uma empresa até que líquida, mas não tão líquida assim. Então, você não vai ter tantos problemas assim para conseguir comprar as ações da empresa. Em média de 4.200 negociações diárias aí da empresa. Vamos ver o retrospecto financeiro da empresa. Um patrimônio líquido que vem diminuindo durante os anos. Aumentou um ano aí e depois começou a cair. Receita líquida vem aumentando nos últimos anos. Um EBIT daqui vem aumentando também. Resultado financeiro negativo. Um lucro líquido negativo, já que a margem líquida também é negativa, né? Ficou positiva em alguns anos, mas bem baixa mesmo e voltou a ficar negativa. Um caixa que, com relação à dívida, deixa a empresa um pouco alavancada. Ela já foi pior em um passado próximo, né? E também tem um CAPEX positivo. Isso é bom e não paga dividendos aí nos últimos anos, né? Então, vamos ver aqui. Cotação atual 5,60. Dividend yield de 1,24%. Então, nos últimos 12 meses pagou dividendos, né? E uma valorização de 40% nos últimos 12 meses. Olha aí. Então, vamos ver os proventos da empresa. Olha aí, ela vem pagando aí. Desde 2019, pagou em 2,26 centavos por ação. 2019 pagou 2 centavos por ação. Em 2007, pagou 2 centavos também. Vamos ver o lucro líquido da empresa, que passa por alguns problemas, né? Grandes problemas, já que a margem líquida é negativa. Então, aqui, ó. Então, já foi positiva há um tempo atrás, desde 2010, vem vindo bem. Porém, diminuiu em 2016 e entrou aí em um limbo aí de 4, 5 anos aí que não consegue voltar aos patamares ali de 2012, 2013, 2014. Então, está passando por alguns problemas, até se classifica como uma empresa de turnaround, né? Que está com uma receita negativa, né? Vamos ver o patrimônio da empresa. Vamos ver se vem crescendo, apesar de suas receitas ruins, né? Então, desde 2010 aí, mais ou menos, os ativos entre 1 bilhão e 100, aumentou para 1 bilhão e 600, saiu patrimônio líquido de 400 milhões ali, foi para 300 milhões. Então, o patrimônio líquido diminuiu, deu um pico aqui entre os ativos, porém, deu uma diminuída. Então, é uma empresa aí que tem um patrimônio um pouco estável, porém, não consegue fazer com que suas receitas fiquem bem, né? As suas margens, não consegue estabilizar as suas margens. Bom, eu espero ter te ajudado com os seus estudos sobre a celulose IRENI. Então, até a próxima! Tchau, tchau!